Depois do recesso de carnaval, os ministros do Superior Tribunal de Justiça retomam as sessões de julgamentos. Nesta terça-feira, as turmas devem julgar cerca de 600 processos. Os detalhes ao vivo com a repórter Damaris Bubans. Boa tarde, Damaris. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Entre os processos que devem ser julgados hoje à tarde, tem recursos especiais, medidas cautelares e pedidos de habeas corpus. Uma demanda considerada típica no cotidiano aqui do tribunal. A primeira turma, por exemplo, vai julgar o pedido de indenização por danos morais e materiais contra um hospital na Bahia, onde uma menina de dois anos teria contraído o vírus HIV depois de ter uma transfusão com sangue contaminado. Já a segunda turma vai julgar o caso de um candidato a oficial do Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal que foi eliminado do concurso por ter idade acima da determinada no edital. Isso porque o concurso foi lançado em 2011 e ele só foi chamado em 2013, dois meses depois de completar 29 anos. Outro caso aqui na segunda turma se refere ao recurso de um cidadão paulista que participou de um leilão para a compra de um carro e teria recebido uma sucata impedida por lei de circular. Esses são alguns dos processos que devem passar pelas seis turmas aqui do tribunal nessa terça-feira. E vale ressaltar que em 2015 o STJ julgou mais de 446 mil ações, 19% a mais que em 2014. E no ano passado, pela primeira vez nos últimos quatro anos, o STJ, o tribunal, julgou mais processos que o número de recursos distribuídos. Bom, as sessões de julgamento devem começar daqui a pouco, a partir das duas horas da tarde. Érica? Obrigada, Damares.